Olá, para ter direito ao certificado dos cursos na UFPR aberta, é preciso a informação do CPF. Você pode inserir o CPF no seu cadastro. Mas, se você já tem o cadastro, você pode verificar no seu perfil. Para isso, é preciso estar logado na UFPR aberta e acessar o menu que fica no canto superior direito de qualquer página na plataforma. Selecione o perfil e depois, na configuração, escolha Modificar perfil. Vá para o final da página, escolha Sim para o certificado, insira o CPF e clique em Atualizar perfil. Mais informações sobre o certificado, é preciso entrar em contato com o coordenador do curso ou na página de informações do evento. Obrigado pela atenção e até mais!